O que você pode fazer é se inscrever aqui no Pingano Olho, assim você fica por dentro dos vídeos, ativa as notificações aqui do sininho, assim você não perde nada. Eu produzo os vídeos, às vezes na loucura, me dá uma ideia, eu vou e faço, assim você fica por dentro e vai acompanhando todas as loucuras das nossas tranqueiras do coração. Olha, eu adoro vir aqui, muitas novidades, fazia uns meses já que eu não vim aqui, eu sempre passo na frente, de por cima, jogo rápido assim, já dá para ver que o negócio está bonito demais. Olha isso daqui, última série, carro 656 de 850, né? Última série aqui, 16 mil quilômetros, olha os cabelinhos dele, que coisa linda, mano, olha isso, esse é para deixar original, olha, que coisa linda, vou tentar descobrir os valores aqui. Agora, o pisca é transparente, é branco assim mesmo? E outra coisa, olha a saveiro, já a placa preta, olha o nível dessa saveiro, olha a caçamba, fazia tempo que a gente não viu uma saveiro dessa, hein? Nossa, que legal, cara, viagem no tempo, tudo bem? Tranquilo? Só cuidando aí? É, tomo aí. É, na correria? É, tá tranquilo. É. E esse corcel aqui? É dele. É dele, né? É. É recém-restaurado aqui? Não, ele comprou já do moço, amigo dele, já que restaurou, é. Aí ele só deu, agora tá dando sinalização mesmo, né? Tá bonito assim, hein? Olha só, falta fazer, ver as lanternas dele, as setas, essas coisinhas. Para deixar no padrão? É. Olha como o carro é bonito, cara. Lindo, lindo, lindo. Só por dentro, porque ele é original mesmo. Ah, que não mexeu. É, adentro, os bancos, o lateral de porta, até tudo original. Olha que legal, cara. O banco é original assim até, ó. É, dá até para ver um rasguinho ali, original. Tudo é. Só por fora mesmo foi. Mas foi um banho mesmo. Ele já estava legal, né? Entendi. É, você veio aqui já, né? Eu vim, já, já vim aí várias vezes. Tá pedindo quanto aqui? Ele pede... É, pede 59. 59. Bonita cor, bonito de lata. Ele estava lá também, deu só um tapinha na frente, só deu uma acertadinha nele. É, ficou bonito, cara. Uma leve rebaixada aqui, ó. Esses caras tem tabela, né? É. É, deu só um tapinha nele, só para na frente, né? Lindo, cara. Lindo, lindo. Olha os mexeritos. Tá bonito. E a Saveiro, pede quanto? 49. 49 mil reais a Saveiro. E o Fusca? Aquele, né? O azul. É. Pede 120. 120. Ele é muito novo, né? Ele não é Itamar. Sim. Ele é 86. Foi quando o Fusca parou em 86. Aí parou em 86, aí voltou em 90 com o Itamar. Então ele não é Itamar. Isso, é. Nossa, esse cheiro, esse cheiro... Você era criança, não é? É. Deixa eu ver. Olha só, cara. Ele tá com 16 mil... 15? Não, é. 16 mil. 16 mil. Por isso que pede, né? 16 mil e 50. Olha o cheiro de novo. Nossa, o cheiro é inacreditável, ó. É, fazia tempo que eu não senti o... Eu senti muito cheiro de Fusca no... Ficou aí, às vezes, amigos meus, meu tio, né? É gostoso, né? Muito novo. Mas se fosse eu só meti um borrachão nele. É que ele é original sem borrachão. Ah. Mas eu acho que no Fusca vai um borrachão. Ah, é, né? Era acessório da época. Podia pôr. Fica sossegado aí. Aqui é de colecionador, né? É, mas é... A maioria é do Toninho, mas ele vem, quer vendas, né? E a Brasília? Essa Brasilinha... Essa aqui, acho que tá com 42 mil. 42 mil a Brasília, ó. 44 mil. Olha os carros todos bons. Ela rebaixou nessa rua de frente, né? Ah, rebaixou ali? É, e guardou. Quer dizer, ela não esmolou. Nem andou. Ela tá com quatro pneus novos e as rodinhas da época. Isso aqui, quando eu era moleque, eu arrancava. Tirava, né? É. Pra ficar mais bonito. É, mas é acessório da era do senhor. Olha os faróis originais. Tudo bonito, tudo bem original, ó. Tudo bonzinho, né? Bem original. Olha a terra. Essa é nessa barra. Olha o carambuco. Olha o perfil. Olha, ó. É tudo original, então. É original, que se for pintar ela, vai... Descaracteriza tudo, né? E aqui, quando eu era moleque, eu ia arrancar isso fora. Nossa, meu. Verdade. Eu achava ridículo. E é um pouco feio, né? Hoje em dia, a gente já acostumou. É, hoje em dia, vai... Respeito que... Daquela época. Tudo original, bonita. É, as lanternas estavam opacas. Aí o Samaru lá embaixo, puliu elas. As originales, tudo os ovos, né? Ele deu um trato. Isso aqui deve ser de época, né? É, da concessionária. Linda Brasília. Olha, ó. Primo Rossi. Olha, Suárez. Nossa, Primo Rossi, lembra? É, infelizmente, era na Rota Zero. Zero, zero. Você não vai... Vai difícil você ver uma tampa de motor dessa. Difícil. Olha, tô achando... Pode achar. Deve ter. Deve ter, Brasília. Mas é difícil ver. Deve ter, mas... Agora, o interior é bonito, hein? O interior foi trocado... Tudo original. Original? Que nem o corcelzinho, só que é C7, olha. Tá rasgado lá, ó. É tudo original esses bancos. Olha o cheirinho dela, cara. Que legal! Essa é a parte mais legal. Obrigado. Eu lembro do meu amigo meu. É... Putz. Joaquim, ele é português. A gente chama ele de Juquiri. Juquiri? É Joaquim, né? Posso sentar nela um pouquinho aqui? Olha o volante. Vamos ver a sensação aqui da Brasília. Olha que legal, mano. A gente tá estapando lá, sabe? Mas é, mas isso faz parte, né? Não dá pra... Não tem um racho, ó. Não tem um painel, não tem um... Tá com 40... 44 mil. 44 mil. Tudo original, banquinho, os banquinhos dela, tudo. Que legal, cara. É, a única vez que eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui de Brasília. Eu era criança, minhas primas, eu fui lá atrás. Lembra disso aqui? Passei pela Ponte Rio de Niterói. De Brasília? É, o Cristo Redentor, eu fui naquele... Lá atrás, né? Eu fui. O Cristo Redentor começa ali, quando termina a Ponte Rio de Niterói, ele tá aqui, ó. Que louco, né, meu? A única vez que eu fui pro Rio foi de Brasília. Mas ela era mais antiga que essa. O cara lembra até hoje. Ah, ela era 77, aí não tinha polena nos paraxotes. Entendi. E a lanterna dela, aquela lá, era lisa. Ah, verdade. Ela era 77, é. Era marrom. Minha prima trabalhava na Philips, tirou zero. Nós fomos pro Rio com ela. Ah, é? Só que nós fomos pra Rio das Ostras. Entendi. Nós, antes de Macaé. Entendi, olha só, foi longe, hein? É. O ano em cada vez que eu fui pro Rio, eu fui de Brasília. De Brasília. E esse Fusco aqui? Esse também. Pé de 120. 120? Por quê? Porque o teto é original da Vox. Esse foi restaurado. Ah, esse é um Kornowag. Você sabe, né? É um Kornowag. Eu não sabia disso. É raro. Eu sou mais velho que você, mano. Então... Aqui tem pouquíssimos, né? É, foi só ele. Vai, foi. Fabricou 65, 66. O teto original da Vox. O interior é original? É, mas foi restaurado. É pijaminha. Pijaminha, né? Olha, ó. Olha o teto. É, olha que legal. Olha aqui, galera, ó. É original da Vox. Você abre aqui, ó. Aqui continua o padrão. É, ele entra pra dentro, é. Aqui ele entra pra dentro. Ele não fica exposto, né? É, ele entra. Ele entra e encaixa aqui dentro. Isso aqui é legal. É, por isso que pede também 120. 120. Ele foi restaurado. Ah, aqui tem restauração. É, todinho. Ele é 65. Eu nem tinha nasido, hein? 65, verdade. É, a vó dele da época. É, eu vou... Muito desculpa. Esse daqui já é muita viagem. É, esses daqui já é difícil, né? Ó, 1914, 1915. Tem um hot ali. Olha o Bianco. É, mostra também. É, os Bianco é legal. Quanto vale o Bianco? É, não vende. Não vende, esse é dele, coleção. É, não é não desse que saiu. Do Todd. Sim, sim. É, ele... Ele era tipo a Puma, o Miura. Era tipo de fibra. Os fibra, né? Da época, é. Eu só tirava esses. Se fosse meu, eu tirava esses símbolos Bianco. É, muito Bianco. Eu tiraria, mas eu também... E era um cara alto. É, e andava nele? Mesmo o cara sendo alto? Bem altão, cara, era. Muito alto. Era um coroa alto. É também, eu trocaria esse cor, tava um volantinho preto. Sei. Olha a posição, cara, de dirigir. É sentado no chão. Olha que legal. O cara era alto. Olha isso. Faz uma Ferrarizinha. É. Porque o dono, quem fez já esse desenho é o Bia Dino. Dino Bia. Tá vivo. Tem mais de 80 anos. Que legal. O cara tá vivo ainda. Italiano, né? É Dino Biano. Só que esse carro fazia aqui. Sim, nacional, né? Muito louco. Parece uma Ferrarizinha. É. Tem um no bairro lá em cima, também vermelho. Só que aquele lá tem um escapamento só e na hora que ele tira o pé, vai pá. Explode tudo. É, não gosto. Vai pagar o teu gosto. É. Olha os hot aqui, mano. Olha isso aqui, ó. E ali eles colocam os carros em ordem. Olha esse aqui, cara. Olha que lindo. Nossa, esse tá irado. Esse aqui eu não tinha visto, não. Esse tá lindo. Olha o que tem ali, meu. Nossa, quanto carro doido. Vamos descer lá pra ver? Nossa, olha o Escort. Ah, aquele... Aquela Corvette. Olha o Camar... Não, eu vou descer lá. Se eu for expulso, vocês vão expulso comigo. Olha que lindos. Olha o visual disso aqui, ó. Cara, tem coisa aqui, hein. Tá bonito o negócio. Esse aqui é muito louco. Esse aqui eu já tinha visto. Eu não lembro onde, mas eu vi. Eles são bem dedicados aqui, cara. São bem conhecidos. O Marinha aqui já... Das antigas. Eu descer aqui pra mostrar um pouquinho. Olha que carro irado esse daqui, mano. Olha de frente já o visual do carro. Então, antes de ir pra venda, eles arrumam aqui. Olha aqui, ó. Que linda. GT bem incrível, cara. Incrível, ó. Olha que legal aqui também. Como dá pra deixar diferente, cara. Um 4x7 baú. Com as rodas atrás. Olha que loucura, mano. Adorei. Olha que legal. Vou passar aqui. Como dá pra passar aqui. Tem uma picape. Olha lá. Olha o GTB. Que linda. Traseira. Isso aqui anda bem, cara. Motorzão de Opala. Isso aqui anda super bem, meu. Dizem que é uma delícia de andar. Super gostoso. Super forte. Aqui a gente tem uma picape. Que eu não sei se eu posso chamar. De... De COE. Acho que não é COE aqui. Olha. No plástico. Bem cuidado aqui. Não. Isso aqui acho que não... Será que é COE? Me ajuda aí vocês que estão assistindo aqui no YouTube. Veraneio. Primeira geração de Campo Mourão. Agora isso aqui... É carro, hein? Olha que coisa linda. Será que tá vendo? Tá em projeto? Olha isso daqui. Caramba, mano. Linda, linda, linda. Imagina o potencial de deixar isso daqui... No jeito com roda tudo, ó. Com as cragas. Nossa, jovens. Sério, não tô exagerando. Que coisa linda, mano. Olha a corvetona deles aqui, ó. Essa daqui tá sempre aqui. É lindo esse carro. Ainda estamos aqui com o vídeo do nosso amigo Costa Longa. Com a história dele das corvetes, né? Agora eu tenho visto as corvetes e lembro dele. Olha que lindo, 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 lindo. Olha que camaro, hein? Olha quanta coisa legal os caras têm aqui. Olha essa limusine. Olha o balzão lá atrás. E olha como se destaca aqui. Que bonito, ó. Olha que originalzinho. Como fica bonito. Olha as rodinhas originais. Ah, mano. Isso aqui é demais, cara. Cada vez eu aprecio mais os nossos Scorch. Como são bonitos e legais. Mas vamos voltar aqui. No camaro aqui, vamos ver. Nossa, é um Thunderbird? Olha que legal também, hein? Nossa, esse é irado. Olha aqui, ó. Olha o visual desse carro, mano. Isso aqui é muito louco. Caramba, surpreendente o passeio de hoje, hein? Olha o passeio de hoje à tarde. Rendeu. Peguei a GoPro, falei, não, vamos lá. Fazer esse vídeo pra eles. Fazia tempo que eu não vim aqui. Sou sempre bem recebido aqui. O proprietário já falou, sempre que você quiser vir, pode vir. Mostra aí. Dá o seu passeio. Pessoal, às vezes eu... Esses vídeos um pouco mais assim, sem... Mais sem produção mesmo. A gente vir, mostrar, dar uma volta, passeio, mostrar pra vocês. Eu viria aqui sozinho, sem câmera. Mas às vezes eu pego e me sinto à vontade e livre pra trazer vocês e fazer esses vídeos assim. Pra gente ver algumas coisas que não é toda hora que a gente consegue parar pra vir. Então, ó, cara, gostei. Bastante coisa a venda aqui. A loja chama Marin Olds. Beleza? Ó, o cara tá trampando aqui sozinho. O que que você tava pintando aí? Pintando um bug. Um bug? Tá aqui? Tá. Olha a cor. Olha a cor. Posso entrar? Não pode, porque eu acabo de pintar. Acabou de pintar, não posso entrar. Olha a cor. Cara, bonita, hein? Legal, né? Parabéns, meu. Muito legal. Caramba, você viu o bug que o cara tá pintando? Valeu, Bruno. Bom trabalho aí. Obrigado. Adorei, mano. Ó, que legal. Olha a picape. Como já muda com umas rodas aqui, ó. Chevrolet zona. Puliu de novo? Essa que ela tá lá. Do hot ali? As do chão. Puliu? É, vou pra aquele bug que tá lá pintando. Ah, o bug ficou bonito, hein? Vinhos, né? É, vai clarear um pouquinho aquela cor. Ah, é verdade. Ficasse um pouquinho mais claro. É escorro? Essas rodas vão pra... Não sei se é castelinho, por causa dos... Parece uma janela de castelo. Bonito, hein? É, sempre falou. Já teve apelido, já. Essa é a... Essa é a 14, eu 15 e essa é a 13. 15 aqui? É, 15, né? Você já leu, hein? É. E essa é a 13. Vai na frente e essas vão atrás. Vai ficar interessante. E aí, porque eu preciso dar outro... Ainda tem alguma que vai envernizar. Ah, boa. Por isso que eu tenho que dar o... É, dar outra polir. Não polir. Agora é fazer os cantinhos. Entendi. Ele achou que faltou uns cantinhos, então eu vou refazer elas. No acabamento. É, porque vai envernizar e vai lacrar, né? Entendi. Enverniza, lacrou, né? Eu nunca fiz um... Um trampo assim de eu fazer e envernizar. Cara, a roda vai ficar muito louca. Então, eu acho que... Então, aí eu chamei ele, né? Aí eu vou refazer essas... Essas... Parece que tem umas... Umas... Umas nuvenzinhas aqui, ó. Então, porque vai envernizar. Entendi. Eu nunca fiz um trampo assim que depois ia envernizar. Então, eu quero deixar vir. No esquema, né? Pra não ter erro. É, porque aí eu vou ver ele andando. Eu vou falar, pô, eu e essas roda. Mas ele que vai envernizar também. Esse moço aí sabe pintar as caras, né? Ele é bom? É, e trabalha aí sozinho. É, ele trabalha só com a gente, né? Legal. Mas ele tem trampo na casa dele. Ah, entendi. Sábado, domingo, feriado, ele faz uns trampos, uns carros na casa dele. Entendi. É, ele... Pra pintura, ele... Vai bem. É. Ele pintou aquele carro vermelho. Ele pintou aquele carro... Ah, os que estão na capa lá. Ele que pintou, legal. Ele que pula a Brasília. Entendi. É, vários aqui. O Porcel. Ele que tá cuidando, então. O Fusta, é. Ele que cuida da pintura, do Bianco. Ele que faz. Legal.